Produção e mixagens do Balde Sacana, eventos para todo o Brasil Se você é um afiliado do plano grátis, você tem um limite semanal de 20 reais Se você é um afiliado bronze, vai ser de 250 reais Se você é um afiliado prata, 500 reais Se você é um afiliado ouro, vai ser de 5 mil reais Lembrando que o plano grátis é completamente gratuito E aí seus baldes, beleza? Esse é o Tri Mega, o quadro de horóscopo aqui do canal Balde Sacana e Utobas E nesse vídeo a gente vai ver a previsão de Capricórnio para o mês de abril de 2017 Sem mais enrolação, vamos lá! Tri Mega 3 na sequência Capricórnio, previsão para o mês de abril de 2017 Em abril, infelizmente, alguns problemas podem aparecer no trabalho Sejam disputas entre colegas ou empregadores, mudanças de local de trabalho ou apenas uma tarefa importante Que precisará ser desenvolvida urgentemente, de qualquer maneira pode estar ocupado Mesmo nesse tempo, Capricórnio não deve se estressar e tire o tempo para si mesmo Mesmo que não goste de dar elogios Agora deve abrir uma exceção Agrade seu parceiro ou membro da família com palavras doces O ritmo de trabalho está elevado Mas se o estresse não o afetará hoje Resolva todos os problemas de cabeça fria Revele os talentos que são escondidos dentro de você Experimente algo que lhe atrai Mas que até agora teve medo de se soltar Agrade seu parceiro ou membro da família com palavras doces